Quando que você começa a ter os primeiros, as primeiras paqueras com o Felipe, assim, como que foi, tá? Ele sempre trabalhou no administrativo da Canção Nova, como que era e como que começou isso, assim? Então, na verdade, foi partir o dele. Ah, é? Eu tava cantando num dos eventos. E ele lhe cantando dentro dele, né? Eu reparei ele sentado na frente, assim, no banco do rincão, já tinha telhado o rincão, o banquinho era de madeira. Mas o Felipe tava olhando demais pra mim. E aí a Simone, que também cantava na banda, ela falou assim, ô Paulo, o Felipe tá olhando pra você, não tá olhando pra mim, não. Tá olhando pra você. A Vô, tá olhando pra mim, não, tá olhando pra você. Então, começou mais ou menos assim. E aquele dia, o Felipe já morava com o Padre Jonas, né, desde os nove anos, ele já trabalhava na fundação, mas eu tinha imagem dele, chefe do Davi, departamento de audiovisuais, responsável por outras pessoas, e eu não me chamava atenção por ele. Mas, eu tinha encerrado um namoro, nesse caminho, e eu não queria envolvimento com outros rapazes. Mas tava firme na reza, como dizia meu irmão. Diria meu irmão. Então, tava olhos fixos em Jesus, e eu falei pro Felipe, ele me convidou pra almoçar, eu falei assim, ó, antes de almoçar, nós vamos ter que ir primeiro na missa. Eu queria converter o Felipe, eu achava que eu precisava converter o Felipe. Fica jovenzinho, dezoito anos. Não, ali já tinha mais, né, tinha uns vinte anos. E a gente foi fazendo todo um processo, né, nós namoramos quatro anos, eu e o Felipe, pra depois noivar e casar dentro da comunidade. Mas aí, o que me encantou no Felipe foi o coração bom dele, homem bom. E sempre ele trabalhando, é muito serviço. Eu lembro da primeira imagem que eu vi do Felipe, é um dia que tava tendo um evento no rincão do meu senhor, sem telhado, e o Padre Jonas estava em cima de um caminhão. Era o aniversário da rádio. E eu vi um menino loiro, que tentou tirar um cabo, que tava pra cair na cabeça do Padre Jonas. E aquilo me chamou atenção, eu falei, nossa, que homem rápido. Nossa. Ele vai salvar o Padre, sabe, me veio na cabeça, me chamou atenção, nossa, um homem de atitude. Então, nesse tempo de namoro, eu fui descobrindo esse homem, que muito silencioso, diferente de mim, muito tímido, reservado, mas de muito trabalho. Então, foi o que aconteceu com a gente, um pouquinho do resumo, né, de vinte e três anos. Mas era um menino que morava com o Padre Jonas, não é? Então, como que era assim? Vocês namoravam, ele tava lá, e tava o Padre Jonas, até que ponto o Padre Jonas se envolvia, dava algum conselho? Dizia, Paula, vamos lá. Até que ponto que tinha ali a intervenção? Não a intervenção, mas a participação do processo. O envolvimento no processo todo. Então, o Eto conta que ele tava numa missa, e de um lado tava o Felipe, e do outro lado tava eu. Ele me conhecia muito como colaboradora, como funcionária. E ele sabia que eu tinha terminado o namoro, e o Felipe também tinha terminado o namoro dele. E ele disse que fez uma oração. Ele falou, bem que o senhor podia unir esses dois feridentes. Ah, foi? Foi o Eto, cupido. Falando com Jesus ali no Santíssimo. E quando eu comecei a namorar, eu não sabia dessa história, a gente sempre, eu convenci o Felipe pra gente, antes de começar a namorar, a gente começar a fazer o estudo da palavra junto. Então, a gente já tinha aprendido o método, a Bíblia no meu dia a dia, que é o método do Padre Jonas de estudar a Bíblia. E aí, acabava de fazer o estudo, a gente tomava café e depois partilhava, e o Padre Jonas participava com a gente. Foi um crescimento, foi assim, oito meses do primeiro namoro, foi muita discussão, eu com o Felipe, nos bastidores, pra acertar, porque ele é muito diferente de mim. O avesso, sabe? O avesso. Ele é muito tímido e eu mais tagareta. E ali foi o tempo de cura, né, das emoções, tanto do Felipe quanto da minha. E você perguntou do envolvimento, o Padre Jonas sempre muito discreto, mas muito presente, muito amoroso, muito amoroso. O que todo mundo, quem conhece o Padre Jonas tem esse carinho por ele, esse amor, você imagina quem conviveu pertinho, né? Nunca teve uma chamada de atenção, até a chamada de atenção era muito doce. Por exemplo, eu fui fazer o meu noviciado, eu fui a primeira pessoa que repetiu o noviciado na Canção Nova, não tinha uma história de alguém que ia sobreviver após a repetência. Nossa, você marcou a história da Canção Nova, né? A primeira repetente do meu noviciado. E ele me chamou, ele falou assim, filha, vou contar uma história pra você, aquele jeito bem pedagógico de salesiano, professor salesiano. Uma menina quebrou o braço, ele contou assim pra mim, e ela precisa colocar o gesso de novo. O que a gente faz com essa menina? Eu falei assim, coloca o gesso de novo, mas eu já sabia que ele tava falando de mim, né? Que eu precisava de formação. E aí ele falou assim, e se eu te convidar de novo pra você permanecer em Queluz, e a sua turma ficar em Cachoeira Paulista? Eu falei assim, padre, se for pra salvar a minha vocação, eu aceito. Então ele percebeu que eu precisava de um tempo maior. Foi o melhor, assim, daquela época, o melhor tempo de experiência possível. Porque a minha turma toda, de 42 jovens, vieram embora, e eu tive que ficar como primeira repetente. Até a decepção da formadora, né? De me receber, tipo, ai, o que eu fiz de errado com essa menina aí, que deu tudo errado, né? Mas foi um tempo de intimidade profunda com Deus. Eu precisava daquele tempo mesmo, pra ouvir o Senhor, pra não ter dúvidas da minha vocação. Foi um tempo de uma experiência muito profunda no Carisma Canção Nova, no início, né? Então, esse jeito do Padre Jonas, até na hora de corrigir, sempre muito doce, sempre acreditando. Muito empatia, muito amor, muita caridade, né? É o que sempre atraiu a gente, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma